Eu já estava começando a ficar um pouco ofendida. Você só está de mau humor. Não precisava me preocupar. Vamos ver se está quente. Ai, o mundo não gira em torno de você, senhora Ferdeves. Ah, vai saber. Talvez gire sim. Eu vou te fazer uma boa sopa. A comida daqui não vai te ajudar a melhorar. A cozinha desse lugar precisa de melhorias, Bitter. Toda essa comida tradicional, pelo amor de Deus. Você nunca reclamou disso para eles? Acabou de chegar e já está reclamando da comida. Não se preocupe, não ficarei para sempre. Mas posso ficar mais, se houver outros motivos que me façam ter que ficar. Está insinuando o quê? Como assim? Não gosto de charadas. Bom, não sei. Na sua ausência, o Belu até pode morar aqui se quiser. Não é da minha conta. Mas agora que está casada, não acho certo que ele fique aqui. Não é nada correto. Tem a reputação de ser um galanteador. Não acho certo que um homem jovem more na mesma casa da esposa do tio. Isso não é nada justo com o senhor Adnan. O que está dizendo? Está sendo ridícula. Fique calma e me escute. As pessoas adoram fofoca. Se alguém vir vocês dois juntos, só Deus sabe o que vão pensar e sair falando por aí. E o mesmo vale para Nihal. É a pessoa mais maliciosa que conheço. É inacreditável, Bitter. Sua raiva de mim te cega completamente. Você casou com um homem que não deveria se casar. E ao entrar na família… Querida. Bitter. Acha que seu rosto não mostra sua tristeza? Só olha. Olhe para você. Eu amo meu marido. Guarde as suas loucuras para si mesma. Está bem. Que seja. Eu vou descer e te fazer uma sopa. Vamos, recomponha-se, está bem? Se esforce um pouco. Seja bem-vinda, senhora Firdevs. Seja bem-vinda, senhora Firdevs.